Fala aí galera, meus amigos, pra mais um vídeo, dessa vez estamos dentro do carro, porque vamos falar do carro, né? Então, é isso aí. O vídeo hoje vai ser sobre o meu carro, o meu Passat 2.0 Turbo, eu tô olhando pro lado porque tem o negócio da gravação bem aqui, ó. É um tempo de gravação. E aqui em cima tá o... O que eu já tô olhando? Também eu tô olhando o retrovisor porque eu tô na porta de casa. A porta é mais ou menos. Hoje o vídeo vai ser sobre o meu carro, Passat 2010, que em 2020, né? Completa 10 anos aí de uso de mercado. Então, vamos falar sobre ele. Vamos comentar alguns pontos aqui. Vamos falar principalmente sobre características, né? Características do carro, consumo, que muita gente pergunta, muita gente fala. É a manutenção, cuidados que a gente deve ter, né? E tudo que eu já gastei até hoje com o carro, que não foi pouco. Na verdade foi até pouco, em comparação a outros carros, a outros custos que a gente poderia ter tido, no caso, né? Talvez minha namorada mexa o saco do verde português aí, mas a gente já leva, tá? Beleza, então é nóis. É, vamos começar com a informação geral do carro. Isso tá barulho porque eu tô perto da rua, tá? Beleza. É um Passat 2.0 TFSI preto geração B6. A geração B6, se eu não me engano, ela foi de 2006 a 2010, que esse é o último ano do carro. Então, inclusive, com o painel novo, que é aquele do Jetta, sabe? Do Jetta 2011, do Passat 2011, que ele já é branco. Ele tem o desenho branco, que é bem mais bonito, bem mais bonito, do que o Passat, que é, eu acho, né? Pelo menos na minha opinião. Ele tem o painel todo vermelho, porque o restante do carro aqui, o console e tal, os luzinhos são todos vermelhos. Somente o painel aqui, o velocímetro, o contagiros, o motor de bordo também, o motor de combustível e de temperatura, são brancos com o ponteirinho vermelho. Eu acho mais bonito. O motor dele é um EA888, é TSI, né? É o EA888 TSI. De primeira geração, tem 200 cavalos e 28,4 kgfm de torque. Então, essa é a potência original do carro, declarada pela Volkswagen do Brasil. Na verdade, é Volkswagen do Brasil, mas ele é fabricado na Alemanha. Inclusive, tem escrito Alemanha até na roda dele. Você pega a roda, tipo, e olha por dentro, assim, tem escrito Germany. Até lá tem. Mas, esses são só detalhes, né? São detalhes de um carro genuinamente alemão. Mas vendido aqui, então, né? Volkswagen do Brasil declarou isso de potência pra ele. Talvez, hoje em dia, não tenha mais isso, né? Porque já tem 10 anos de uso do carro, alguns mils quilômetros nas costas. Ele está atualmente com o meu painel estar apagado. Se eu ligar aqui, vai fazer barulho, provavelmente. Mas eu vou ligar aqui pra poder ver, porque eu não lembro. Então, você vê aí. Ele está com 128.119 quilômetros rodados. Eu sou o terceiro dono dele, mas vamos chegar lá ainda. O câmbio que acompanha o veículo é um DSG. O câmbio que equipa o veículo, no caso, é um DSG DQ250, DSG6, banhado a óleo. E, graças a Deus, não é aquele DSG7 nojento. Dá problema no mecatrônico e blá, blá, blá. E todo mundo que pesquisa sobre esse carro deve saber alguma coisa sobre isso. Sobre os valores do carro, né? Hoje em dia, você compra ele bem... Dá um preço de compra muito bom. Foi o que me chamou das coisas que me chamaram a atenção também. Principalmente pelo conjunto da obra do carro. Câmbio, motor e equipamentos, tudo que o carro fornece. Foi, primordialmente, a minha escolha dele. Mas na faixa de R$40.000, você já consegue um exemplar bom. Esse meu, que foi nessa faixa de R$40.000, foi comprado em 2019. Se eu estiver suando, tá? Também, vamos ignorar essa parte aí. Porque eu estou dentro do carro e está quente aqui. Eu não estou abrindo vidro, nem estou com o ar ligado. Eu não vou fazer barulho para vocês. Então, beleza. Ah, primeiro vídeo de 2020. Esse ano novo, cara. Consumo, né? Que é um ponto importante do carro. Porque muita gente se preocupa, principalmente quando compra um carro 2.0 turbo, vai se preocupar com o consumo dele. Está muito tamanho dessa banheira. Eu não esqueci de pegar o peso e não ser o peso de cor dele. Mas se eu não me engano, é 1.500 quilos. Então, é um pouco pesadinho, mas o carro vai bem. Consumo dele no urbano é por volta de 8,5. Andando de boa, andando tranquilão ali. Encosta o pé no acelerador, vai. Peso pena, tranquilo. Modo senhor indo para o bingo. Vai de boa. E na cidade ainda, se você andar com o modo rachador de sinaleiro, você vai fazer 6,5. Não é ruim, mas assim, se você andar o dia inteiro assim, é foda. Agora você brincando entre os dois, ele dá uma pisadinha no sinal, no outro sinal você vai devagar. Então, você vai fazer uma média ali de 7,5 por litro, que é aceitável para um carro desse tamanho. Com o conforto que ele oferece, é aceitável. Consumo rodoviário dele. Eu fiz uma viagem recentemente, então eu posso falar bem para vocês. Também já andei muito na cidade com ele. Consumo misto, tá? Fazendo um meio aqui depois entre os dois, que eu não tinha colocado ainda na minha pauta, que eu pensei agora. O consumo rodoviário dele é de 12,5, andando no modo senhor também, ali 80 km, 100 km por hora. Tranquilo. Tem um cara fazendo barulho aqui, mano. É foda, né? E se você sentar o chinelo mesmo, achar que a rodovia é autódromo, você vai fazer uns 10,5 ali para menos com ele. Eu fiz isso porque eu estava andando a 140, na verdade. Eu estava na BR, tranquilo. Cetei para eu tomar 140 ali só no volantinho aqui. Então você vai fazer uma média ali de 10,5 para menos. Se você andar de boa ali, até os 120, você ainda consegue fazer uns 11, 11 e pouco ali de boa. Agora a média de... Essa média de 11 e pouco aí é o que você consegue fazer num misto de rodovia com estrada, para poder ir para a faculdade, que é o trajeto que eu mais faço com esse carro aqui. Esse vídeo vai ficar longo, eu já estou avisando. É nesse trajeto que eu faço. Então geralmente eu tenho um consumo ali de 10 entre 12, ficando entre 10,5, 11,5 por ali, mais ou menos. 11 km por litro a média de circuito misto com ele, andando de boa, andando tranquilo. Então eu já consegui ir para a semana, uma faculdade inteira, ir uma semana inteira para a faculdade, com a média de quilômetros ali em torno de... Menos de quilômetros por litro em torno de 11. Eu consegui gastar... Na verdade eu gastei um pouco mais de meio tanque. Meio tanque está aqui, então eu gastei aqui assim, um pouco mais. Meio tanque e um tracinho ali, um pontinho. É um consumo bacana. Pelo carro desse tamanho, pelo conforto que ele oferece, é aceitável, é tranquilo. Eu saí de um Voyager 1.0, então talvez não pouca assusta. Mas é de boa. Como eu já falei, o carro é extremamente confortável, gigante, espaçoso pra caramba. Você entra no carro aqui, tipo, quando eu ando com minha namorada aqui, tipo, a gente vai pra algum lugar, às vezes eu pego o carro do meu pai pra poder levar ou buscar ela, porque tá mais fácil, não precisa tirar meu carro, tirar o carro dele, trocar os carros na garagem aqui, porque ficam atrás do outro, é chato. Aí ela fala, nossa, cadê o espaço? Tipo, meu Deus, tá apertado aqui. Porque o carro é realmente muito grande, o espaço dele é muito bom. E chama atenção, tá? Se você não gostar de chamar atenção, ele chama um pouco de atenção. Porque ninguém, muita gente, não vê esse carro na rua. Então, tipo assim, quando vê, fala, nossa, que banheira, que coisa estranha é essa, andando aí. Aí as pessoas perguntam, algumas pessoas já me pararam, já me perguntaram. Não pararam, né? Tipo, eu estava parado e me perguntaram, tipo, que carro é esse, tal? É o Jetta? Não é o Jetta, tá? Inclusive tem um Jetta parecido com esse, só que o Jetta é menor. Esse é maior, bem maior. Não tão maior assim, mas é maior. Mas é, o carro é foda. Vamos pra manutenções agora. Nenhuma marca tá patrocinando o vídeo, tá? Poderiam. Então, se quiserem patrocinar, entrem em contato comigo. Vou aceitar, felizmente. Principalmente alguma marca de escapamento que quiser aceitar, que eu quero fazer um upgrade no carro, mas isso aí lá no final do vídeo. Eu nem coloquei isso em pauta, mas vou falar também. Então, bora lá. É, manutenção. Já um som de fundo aí, vamos ignorar, tá? Porque o vizinho aqui, idiota, está escutando música ao às 6h15 da tarde. Então, vamos lá. Manutenção preventiva, como todo mundo diz, é mais barato, né? Bem mais barato que manutenção corretiva, né? São que se dá merda, você vai ter que gastar uma graninha a mais. Mas, vamos fazer a manutenção preventiva aqui, que você vai se dar bem com esse carro tranquilamente. Não é nada muito fora do normal. É um pouco caro as peças, as peças pra ele, se você precisar trocar alguma coisa. É mais carinho. Mas, nada fora do comum. É tranquilo. O Borulim que vocês ouviram aí foi a patroa chamando, mas, vamos terminar o vídeo aqui. E, como todo mundo já sabe, também eu já falei, a manutenção preventiva é bem mais barata que a corretiva. E, o preço do carro abaixa, mas a da manutenção, ah, ah. Se uma peça pra ele, quando ele lançou, custava mil reais, ela vai continuar custando mil reais, a não ser que você compre usado, que agora vai ter, talvez antes não tinha quando o carro foi lançado. Mas, o preço de peças, de coisas, de manutenção, não vai abaixar. Talvez até que fique mais caro, se complique mais pela idade, pelos fatores que vêm junto com o carro, com a idade, né? Com o tempo de uso dele. Eu tive sorte, eu tive muita sorte do ex-dono do meu carro, no caso, o segundo dono dele, ser uma pessoa de boas condições e que cuidava muito bem do carro. Muito bem mesmo. Então, tipo assim, levava em manutenção, em mecânicas caríssimas, o filha da puta tá aumentando o som. A música, pelo menos, é boa. É... Eu vou cantar agora em vez de fazer o vídeo. Mas, beleza. O ex-dono do meu carro era um cara muito centrado, tipo assim, fazia muito bem a manutenção do carro, tipo, seguia a risca certinho tudo que precisava ser feito. Inclusive, quando ele passou o carro, ele já passou o direito de pegar uma peça na concessionária que ele já tinha comprado, mas não tinha buscado ainda pra poder fazer uma manutenção que o carro precisaria, que era uma preventiva, né? Na verdade, era uma corretiva meio que preventiva, eram os dois juntos. Vou falar mais pra frente ali quando eu vou falar de tudo que eu jogar a sair do carro. Beleza? Então, o ex-dono do carro cuidava muito bem dele. Ele levava uma mecânica chamada Eurofix aqui em Goiânia, que é na região onde eu moro. Eu moro no interior de Goiás aqui, próximo à Goiânia. Então, em Goiânia, ele levava nessa mecânica Eurofix, que é caríssimo. Os serviços, os caras cuidam lá de Porsche, de Ferrari, só carro de alto nível. Carro, eu ia falar americano, carro germânico, carro alemão, lá de alto nível. Então, a Ferrari é italiana, mas ok, vocês entenderam, né? Audi, carros de alto padrão, que a mecânica cuidava. Então, eu levava o carro lá. Infelizmente, eu não tenho condição de levar lá, mas eu levo em mecânicas que também foram indicadas por ele, que ele me passou. Eu falei, não, aqui, já levei aqui, já levei aqui, são mecânicas confiáveis. Pode continuar levando o carro lá, o pessoal me conhece, conhece o carro. Então, vai ficar mais fácil para vocês, caso precisar de alguma coisa. Então, assim eu fiz. Eu continuo seguindo o cara. A mecânica que o cara disse, conheci algumas pessoas também, participo de grupos e tal, então a gente troca muita ideia, troca muito conhecimento sobre esse tipo de carro, sobre esse motor, sobre esse conjunto mecânico. E, né? É bem legal, a gente se diverte bastante. Agora, então, vamos para os cuidados que a gente deve ter com esse carro. Na verdade, são dois cuidados específicos que eu vou citar aqui, mas tem muito mais, tá? Esse eu vou citar porque eu tive experiência e passei por isso para poder passar para vocês aqui também. Então, bora lá. Aqui entra um pouco da parte da manutenção preventiva, na verdade, dos cuidados básicos do carro. Eu vou citar aqui combustível e óleo, mas saibam que tem mais, tá? Partilha de freio, fluido de freio, filtro de ar, filtro de óleo, disco de freio, várias coisas, filtro de cabine, muitas coisas entram na manutenção preventiva e nos cuidados que a gente deve ter com o carro para poder preservar ele com o maior tempo possível para você sempre aproveitar mais e mais do carro. Mas, eu vou falar apenas dos que eu tive experiência. Primeiramente, é o combustível. Eu moro numa cidade que não tem posto de bandeira, que não tem nada. Tipo, aqui é posto do Zé e posto do João e posto do Tiquinho. Literalmente, tem o posto do Tiquinho. Era do Tiquinho, não sei se é mais. Mas aqui, literalmente, é posto do Resende, posto do Duarte, posto Sol, outro, eu não sei quem é porque eu não frequento esses postos. O Duarte, meu pai frequentava muito, eu vou falar a marca aqui porque o combustível de lá é uma bosta. Eu tive problema no meu Voyage, coloquei álcool no Voyage, no carro que eu tinha antes. Tive problema lá. Passei a abastecer no alto posto real, que graças a Deus abriu depois e salvou a minha vida. Quando eu preciso de emergência, lá não tem aditivada. Lá só tem em comum. Eu abastei as cozinhas em comum lá, mas eu não tive problema no carro. Tive o mesmo desempenho com comum lá e com aditivada em posto de bandeira em Goiânia, que é algo que eu recomendo. Abasteça o imposto de bandeira, posto de confiança. Pelo menos, o posto aqui não é de bandeira, mas é de confiança. Todo mundo que eu conheço, recomendo aqui da cidade, abastece lá, nesse posto, que você tenha uma qualidade, que tenha alguma garantia do combustível ser melhorzinho que o outro ali, que os outros da cidade, no caso, né? Não vamos dizer apenas um para poder não ser sacana. Como combustível nesse carro é uma coisa que você vai usar para caramba, você vai precisar de bastante combustível dele. Não porque ele consome muito, porque você vai querer andar para caramba no carro. Então, você vai precisar de muito. Então, eu recomendo que basteça o imposto de bandeira, posto de confiança, pelo menos, Shell e Piranga, Petrobras. Tem outras aí que eu não estou lembrando. Eu citei aqui, Shell e Piranga e Petrobras, que é os que eu mais abasteço. Tem outros também, outras bandeiras, perto da sua casa, vê o que você mais confia, o que você já abastecia, o que você já conhece. Continua lá, tá? E preferência gasolina aditivada. Para poder, pelo menos, se você não puder colocar pódio, porque o recomendado para esse carro é uma pódio. Mas quem tem grana para poder pagar 6,30 por litro na gasolina pódio para andar diariamente é foda. Eu boto pódio de vez em quando no carro aqui só para poder dar uma voltinha no autódromo, dar uma brincada. Mas assim, diariamente não rola para botar pódio não. Quando eu vou assar o carro mesmo, mandar lenha, eu coloco um pouquinho de pódio ali, coloco uns 50 com um de pódio, dá para dar uma brincada e voltar para casa tranquilo. Mas diariamente não rola. Então, pelo menos uma aditivadinha ali. Se você não puder colocar aditivada ou não achar aditivada igual ao meu caso, aqui na minha cidade não tem, eu pego e abasteço o comum e coloco o aditivo. Eu recomendo muito o Colby, o aditivo Colby Direct Clean. Tem que ser o Direct Clean, pois esse carro é injeção direta. Então, tem que ser o Direct Clean. Eu já fiz isso algumas vezes, inclusive eu vou citar lá mais para frente do vídeo, sobre algumas coisinhas que eu já fiz no carro. Então, olha o suor descendo aqui. Então, coisas que eu já fiz no carro, que foi usar o Direct Clean junto com o combustível com gasolina comum. O resultado foi bacana, o carro deu uma melhorada, limpou um pouco o carro, deu para sentir que o carro deu uma melhorada, porque antes ele dava umas vibradas, dava uns negócios, ele ficou mais liso, ficou melhor nesse sentido. Então, vale a pena, utilizem sim aditivo de combustível. Se você abastece só com o comum, faz o seguinte, abastece, por exemplo, você define ali uns 50, 70 litros, que é mais ou menos o tamanho do tanque do carro, 70 litros é coisa para cacete, para encher o tanque desse carro é 315 reais, ou mais, dependendo do preço da gasolina. Então, você abastece o carro ali com esse combustível comum e coloca o aditivo junto no tanque ali. No caso, se você não encheu o tanque, que não é algo que a gente costuma fazer muito, pelo menos eu não faço muito, eu não sei que eu tenho, por exemplo, eu vou para a faculdade semana inteira de carro, semana de prova. Aí sim, eu pego o dinheiro da galera que vai comigo, abastece o carro, enche o tanque e a gente vai. Mas caso contrário, eu não costumo fazer isso, se eu encher o tanque. Então, eu somo ali mais ou menos. Eu passei 100 reais de combustível no tanque, coloquei 100 reais, aí a cada 100 reais eu coloco um aditivo, por exemplo, eu abasteci hoje 50, amanhã eu coloquei 50, deu 100, certo? Eu gastei esse combustível, aí eu vou e coloco, gastei um pouco desse combustível, não tudo, obviamente, não carrega para na rodovia. Eu vou e coloco, já aconteceu também, porque eu esqueci de abastecer, mesmo com o painel aqui piscando para mim, que eu tenho que abastecer. Acabei falando, ah, depois eu abasteço, depois eu abasteço, o carro acabou. Então, eu coloco lá o aditivo no tanque, o tanque fica com um pouco de combustível e o aditivo vai fazer uma limpeza bruta, uma limpeza foda no carro, então vai ficar de boa. Faz isso a cada 100, 200 reais de combustível, a cada 50, 70 litros que você passar no tanque, você faz uma conta aí, mais ou menos, se você não costumar encher o tanque e coloca o aditivo lá, uma garrafinha de Colby Direct Clean, vai ficar 100%. Beleza? Vamos agora para o óleo, óleo do motor do carro. É outra coisa também que a gente vai ter que trocar com bastante frequência, o recomendado e o que eu costumo trocar é a cada 5 mil quilômetros. Então, eu não troquei com 5 mil dessa vez agora, pois eu tenho um fato que aconteceu que eu vou contar lá para frente. Então, vamos agora para o óleo. O óleo que eu uso aqui é um Fuchs, é um Fuchs Pentocim, Pentocim Fuchs, eu acho que é a mesma coisa, alemão. Então, eu utilizo esse óleo, é o Titan Super Sim, eu esqueci qual que é a viscosidade, 5W40, está escrito aqui Jonas, é só você ler, 5W40, que é recomendado pelo fabricante, pelo carro, então, o ex-dono usava, eu continuei utilizando, mudei apenas a marca de óleo, não sei qual marca de óleo ele utilizava, ele não me falou, pelo menos essa parte. Eu suspeito que é Motu, que ele usava Motu, aí eu passei a utilizar esse Super Sim, esse Titan Super Sim, 5W40 da Fuchs. É um óleo muito bom, juntamente com ele eu coloco um Kobe no Notec, a Kobe não está patrocinando esse vídeo, mas poderia, se quiserem, entrem em contato comigo, eu vou adorar, para poder, né, dar uma lubrificada melhor ali, a partida do carro ficou melhor, inclusive, eu senti que quando você dá a partida no carro, antes ele fazia pum, 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 e pegava, tipo, melhorou o som, ele dá umas cutucadinhas antes de pegar, agora você bate a chave, ele já pega, tipo, rapidão, ele fica melhor lubrificado, o combustível também influencia bastante nisso, a partida fácil, rápida, combustível de óleo de qualidade, com óleo de boa qualidade, com o motor bem cuidado, com o carro bem cuidado, ele funciona melhor. Então, esses produtos aqui, que foi o que eu falei para vocês, eu já pude testar, eu já testei essa marca de óleo, com o Nanotec, ficou show de bola, ficou bacana, o carro não baixa óleo, não dá problema, o motor roda liso, 100%, não é caro também, e o combustível também é algo ali, que já é um pouco mais caro, se você for cuidar bem, com ele de pódio, em vez de quando bota pódio também, dá um carinho bacana para o seu carro, aí ele vai gostar. Mas, essa aqui foi a parte de cuidado, que a gente deve ter, a gente vai passar para manutenção agora, tudo que eu já gastei com ele hoje, se prepara, senta que agora o bicho pega, ou não, nem tanto assim, mas vamos lá, vamos lá, tudo que eu já gastei com esse carro até hoje. Então, ele está comigo por volta, aí de 10 meses, eu comprei ele, eu peguei ele, comecei a utilizar dia 2, de abril de 2019, eu fui lá, troquei, dei meu Voyage, e peguei esse Passatão 2.0, turbo, é câmbio DSG, show de bola. Então, a gente está em janeiro, janeiro tem fevereiro, março, para poder dar um ano, então, tem 10 meses que eu estou com o carro, 10 meses com o carro, tudo que eu já gastei com ele até hoje, bora lá. Bom, agora eu vou ter que ler bastante aqui, porque está tudo escrito, eu não lembro tudo exatamente que eu gastei. Primeira coisa que me deu problema nesse carro, foi passando uma lombada, ele fez um barulho de tec, 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 quando passava em ondulações e tal, adivinha o que que era? O super mecânico Jonas aqui, eu mesmo, identifiquei o problema, na verdade, suspeitei do problema, que era bieleta, mas, sem ferramenta, sem como olhar por baixo do carro, eu não conseguia resolver o problema. Então, eu levei na oficina, recomendada pelo ex-dono do carro, lá eles resolveram, cobraram 12 reais de mim, vai somando aí, cobraram 12 reais de mim, somente o café, só o trabalho de tirar o produtor de cárter lá, olhar por baixo lá certinho, ver as barras e verificar tudo, e resolver o problema. Não precisei trocar, somente apertar o parafuso que tinha bambiado, quando eu passei na lombada. Mas, tudo bem, foi o mais barato que eu gastei com esse carro até hoje, numa oficina de respeito. Depois disso, teve a troca da pastilha de freio traseira. Eu vi a necessidade, porque eu olhava para a pastilha, e vinha só o ferrinho lá, que segurava ela, que sustenta a parte que você freia. Não é lona, eu esqueci como chama a parte da pastilha que freia, sem ser a chapinha que segura essa parte. Mas, beleza, você sabe o que eu estou falando, então a pastilha estava acabando, eu fui lá e troquei. Eu gastei para poder fazer a troca 80 reais, e comprei a pastilha de freio traseira, da Cobrec. Não é uma marca muito boa não, é porque a traseira não gasta tanto assim, na verdade ela gasta muito por causa do auto-road. Se você usar na cidade o dia inteiro com auto-road, ela vai gastar um pouquinho mais ali, porque ela segura o carro na roda traseira, e quando você solta, você pisa no acelerador, ele libera a roda traseira, então ela vai dar uma desgastadinha um pouquinho mais ali, com o auto-road ligado. Mas, eu já coloquei essa marca justamente, porque eu não desligo a porcaria do auto-road. É um negócio muito bom, esse negócio é muito bom, então eu não desligo. Comprei uma de, um pouco de média qualidade ali, mais ou menos, não é tão boa, mas, ela, não é esfarela, ela solta muito pó, sabe? Suja bastante a roda, mas como é traseira, beleza, tá lá, tá funcionando, tá churro. Gastei R$80,00 na troca, e R$94,00 na pastilha, beleza? Depois disso, fiz uma troca de fluido de freio, essa foi uma manutenção preventiva, que eu resolvi fazer, devido a não saber, do histórico do fluido de freio do carro, ter sido trocado, quando? Então, eu pensei, vou trocar o fluido de freio, para poder garantir, como eu já utilizei o carro em autódromo, já brinquei com o carro em autódromo, exige muito do freio, e eu senti, depois também, de ter trocado a pastilha, que ele ficou mais bobo, tipo assim, talvez tenha saído um pouco do fluido, não compensaram a queda do fluido, que saiu na troca da pastilha, então, eu fiz a troca do fluido de freio. Eu gastei com o fluido de freio, 60 reais para trocar, e 80 reais, a garrafinha, se eu não me engano, é de um litro, duas garrafinhas de 500ml, dá um litro de fluido de freio, 40 reais cada. O modelo, o modelo, é a marca, do caso, é um fluido de freio Pentosim, Super Dot 5.1, tá? O original do carro é 4.0, inclusive, na tampinha lá do fluido de freio, está escrito 4.0, não trocar de 4.0, e não trocar o original. Mesmo assim, eu fiz, carudo, fui lá, fiz, na mecânica, o cara me falou, ó, é assim, não faz isso. Eu falei, não, eu quero trocar, porque eu já tinha lido, já tinha feito pesquisas, que era compatível, já vi pessoas que fizeram a troca de 4.0, para 5.1, e funciona. 5.0, não, tá? 5.0 é outro componente, não me engano, é de silicone, então, não bate as especificações. Então, troca de 4, para 5.1, que vai ser sucesso. O desempenho do meu freio melhorou, o pedal não está mais bobo, não está murcho, é estranho falar pedal está murcho, mas vocês entenderam, não está tipo aquele, você pisa e dá aquele negócio, você pisa e vai certinho ali, bonitinho, ficou show de bola. Eu esqueci de mencionar, que a troca da partilha de freio, foi com 121.694, a troca do flúor de freio, foi com 20.1.896, e o reparo da violeta, foi em torno de 121.000 km por litro, e por que meu celular está pitando agora novamente? Dessa vez era minha mãe. Mas, vamos lá, depois da troca do flúor de freio, vamos para a troca de óleo do motor. a troca de óleo do motor, como eu já disse para vocês, eu utilizei o Fux, óleo de motor Fux, Super Sim, LF, eu esqueci o que significa essa ligazinha LF, eu coloco na tela para vocês verem aí, 5W40, beleza? Eu gastei 20 reais para o cara fazer a mão de obra da troca, 200 reais de óleo, de motor, e 60 reais no filtro de óleo, que foi um filtro de óleo da MAN, W719-45, que é o modelo que vai nesse carro aqui, beleza? Foi trocado aos 122 mil e 26 quilômetros. Depois da troca de óleo do motor, que é algo que a gente deve fazer ali com uma frequência a cada 5 mil quilômetros, não façam muito mais que isso, às vezes se passarem um pouquinho, ok, mas não muito mais, para poder não fazer o óleo ficar muito tempo lá e não danificar o motor, tá? Depois da troca de óleo, quando eu fui trocar o óleo, o cara me ofereceu, quer que troca também o filtro de ar? Eu falei, não, eu não preciso trocar o filtro de ar, porque eu comprei um filtro de ar esportivo, RS Air Filters, não está patrocinando o canal, uma poderia. Vamos patrocinar, eu vou dar a graninha para mim, né? Graninha não. Dá uns produtinhos legais para eu testar. Graninha pode também, fazer uma propaganda aí legal. Eu fiz a troca de óleo, depois da troca de óleo, eu fiz a troca do filtro. Eu comprei com os parceiros meus aqui, vou citar eles, o Torque Remap, daqui de Goiânia, se você for daqui de Goiânia, vão lá, entre em contato com eles, para poder fazer remapeamento, mexer no seu carro, ali dá uma tunada, fazer stage 1, stage 2, stage 3, os caras ajudam para você para caramba ali. Não fiz remap ainda, mas quero, não tive grana para poder fazer remap, porque eu estava fazendo toda essa manutenção, que vocês estão vendo aqui agora. Mas depois da troca de óleo, eu fui lá e fiz a troca do filtro de ar, coloquei um filtro de ar esportivo, RS, da marca RS Air Filters, que custou para mim 200 reais. Eu também, juntamente com o filtro, meu carro apresentava um problema de bobina. na verdade, eu suspeitei que era bobina, que é o xereta aqui, comprou scanner, comprou aquele scanner Bluetooth, comprou o VAG, comprou a porcaria toda, para poder mexer no carro sozinho. Inclusive, se vocês quiserem vídeo de VAG, para esse carro aqui, de VAG com, eu tenho o vídeo, eu tenho o produto, eu tenho o aparelho aqui, eu posso fazer o vídeo para vocês, e mostrar como se usa, como edita algumas coisas, no passado de 2010. Beleza? Só pedir ali na descrição, se vocês tiverem assistindo o vídeo até aqui, porque está longo para caramba, eu já sei. Então, o carro apresentou um problema de bobina, que eu jogando chequei através do leitorzinho aqui, eu divulguei até através do leitor Bluetooth, inclusive ficando dentro do carro, que caso eu precise, ele sempre fica aqui. Eu utilizo esse aqui, que eu comprei há muito tempo atrás, na época do VAG ainda, barato, comprei da China, muito bom, funciona muito bem, então ele já fica aqui dentro do carro, caso qualquer luzinha acesa aqui, eu já plugo ele aqui, ligo o meu celular, e já vejo o problema na hora. Então, por ele, eu jogando chequei a bobina, e aproveitei e troquei a bobina também. Gastei R$105 a bobina, bobina Bosch original, beleza? Então, vai somando aí, já está uma graninha alta, mas vai piorar. O último item aqui, é o que destrói, caro para caramba, é uma manutenção que você tem que fazer nesse carro, se você não fizer, dá merda e fica mais caro ainda. Então, depois de troca de óleo, troca de filtro, fluido de freio, blá blá blá, bilheta, pastilha de freio traseira, e vamos lá. Aí, estava andando de boa, o carro tinha acabado de sair da oficina, de uma manutenção que eu fiz, e deu isso aqui. Eu falei, até brinquei na mecânica, o dia que eu saí de lá, eu falei, nossa, tomara que meu carro não volte aqui tão cedo. Pá, no outro dia vem o problema. Sensor de pressão de óleo, na verdade, isso foi um pouco antes, foi o dia que eu troquei o sensor de pressão de óleo, que foi isso aqui, que foi o probleminha que deu. Do nada, o carro estava aqui de boa, não foi antes da mecânica ainda. Estava aqui em casa, de boa, andando aqui, depois a troca de óleo, talvez, pela pressão de óleo aumentar, a pressão de, a quantidade de óleo dentro do motor, aumentar, a pressão aumentou, o sensor de pressão de óleo, foi pro saco. Tive que trocar o sensor de pressão de óleo, troquei lá na mesma mecânica que eu fiz a troca, eu reparo da beleta, não me cobraram nada, foi uma troca simples e rápida, porque eu também já ia fazer uma manutenção bem forte, depois lá com eles, então, não me cobraram nada. Gastei R$125,00, no sensor de pressão de óleo original, através do Mercado Livre, tá? Comprei através do Mercado Livre, no sensor de pressão de óleo, gastei R$125,00. Fizeram a troca do sensor de pressão de óleo, show de bola, aí sim. Um dia depois, que ele troca do sensor de pressão de óleo, deu uma merda interessante, mas a gente vai falar dela agora. O sensor de pressão de óleo, quando ele estourou, quando ele estragou, ele ficou vazando óleo pra caramba, o carro mijava óleo aqui. Puta merda, hein? O suor tá foda. Ele mijava óleo na garagem aqui, adoidado, eu tive que comprar óleo pra ele, então, coloquei aqui mais dois litros de óleo, mesmo óleo FUX Super SIM LF5W40, lá na mesma loja que eu tinha comprado antes, o cara, eu levei o carro pro cara lá ver, se ele achava o problema antes de levar na oficina, ele falou, é pro sensor de pressão de óleo. Cheguei na oficina lá também, antes de falar nada pro cara, cheguei na oficina, falei pro cara, o carro tá vazando óleo desse lado de cá, ele falou, ele abriu o capô do carro, falou, aqui ó, o problema tá aqui, sensor de pressão de óleo. Tirou o sensor, mostrou que tava vazando, colocou no lugar de novo, falou, pode comprar outro pelo mercado livre, traz aqui que a gente trouxe. Beleza? Então, depois de tudo isso feito, vamos agora pra parte que arrebenta que é a troca de óleo do DSG. Você tem que fazer a troca de óleo do DSG a cada 60 mil quilômetros, beleza? Meu carro já estava com 124 mil e eu não tinha feito ainda e fiz a troca de óleo do DSG. Juntamente com a manutenção, isso foi a preventiva, né? Troca de óleo e a corretiva foi a troca da borracha, da junta do câmbio, porque ela estava vazando, então o carro tava com óleo de câmbio baixo, e não tão baixo, porque não tava vazando muito. Ela ficava molhadinho ali e vazava um pouco. Então, como estava acontecendo isso, eu já tinha, essa é a peça que eu já tinha pegado com o proprietário do carro, esse proprietário já me passou essa peça, já falou, toma aqui, se você comprar o óleo ele troca só a junta, mas eu preferi já trocar o óleo, já trocar tudo porque já tava na quilometragem certa. Eu fiz a troca de óleo da junta do câmbio do DSG, gastei 424 reais de mão de obra e sua mão de obra. Na mesma oficina que fiz a troca do sensor de pressão de óleo, reparo a beleta, a maioria das coisas eu fiz nessa oficina, porque é a oficina que o cara me recomendou, o ex-dono do carro me recomendou. Então, lá os caras são muito bons, são especialistas em Volkswagen, Audi, só tem esse carro lá, chega lá, tem 10 Audi lá parado e um Passat, porque... Normalmente, o povo não anda muito Passat não, mas tranquilo. O filtro de óleo e a junta do... O filtro de óleo do câmbio foi 128 reais, 53 centavos, comprei através do Mercado Livre na concessionária Volkswagen Sorana de São Paulo. Todas as peças eu comprei lá, tá? Só uma peça que eu não comprei na concessionária de Goiânia, que foi a que o cara me passou, que foi a junta do câmbio, que custou 140 reais na concessionária Volkswagen na Avenida T7 em Goiânia. Se você conhecer lá, você vai saber qual que é a saga onde eu comprei meu primeiro carro, Voyage. Eu comprei também o anel do filtro de óleo do câmbio, que foi 31,76, e eu também comprei o óleo pro câmbio, é aí que o bicho pega. Caro pra caramba, mais caro que tudo. Óleo do câmbio DSG original Volkswagen, tudo aqui é original, comprado na concessionária, preço é muito bom, tá? Por ser por Mercado Livre e tal, comprar tudo junto, o cara fez um preço bacana pra mim, da concessionária Sorana lá de São Paulo. Eu se não me engano, é São Paulo mesmo, então se eu tiver errado, corrigiu aí, mas eu acho que é São Paulo mesmo. Gastei 538,71 reais. Então, esse foi o mais pesado, mas era preciso ser feito, então tinha que fazer. Eu fiz com 124, assim como o sensor de pressão de óleo 124,000, troca do filtro de ar foi com 122,000 e o filtro de óleo no motor também com 122,000. Então ali, na casa de 120,000 a 125,000 km, o carro começou a precisar de fazer algumas manutenções. Isso foi por volta de... Essas manutenções que eu fiz foi em torno de outubro, de outubro não, de agosto até outubro ali, mais ou menos, foi a parte que tava fazendo essas manutenções do carro, foi a parte que foi necessária. Beleza? Então, isso foi o que eu gastei até agora. Eu vou mostrar pra vocês agora num resumo tudo escrito, tudo que eu gastei até agora. Ah, pô, tava esquecendo aqui do probleminha extra que me aconteceu. Assim, isso sim, assim que eu saí da oficina, no dia que eu troquei o óleo de câmbio, que eu troquei num dia o sensor de pressão, no outro dia o óleo de câmbio, porque eu não tinha tempo de deixar o carro lá muito tempo. Pra fazer a troca de óleo de câmbio, o carro precisava ficar lá pelo menos o dia inteiro, né? Então eu deixei no outro dia cedo e busquei no mesmo dia à noite quando eu fui pra faculdade. Beleza? Fui pra faculdade, voltei pra casa, tava tranquilo, calmo, como se nada fosse acontecer. Andando de boca na cidade, tinha buscado meu namorado, tava indo pra casa. Passei no quebra-mola, tem manito passando no quebra-mola, tem outro quebra-mola só lá em cima, tá escurecendo que eu vou ligar a luz, ligar a luz do geral aqui. É... Eu passei o quebra-mola e acelerei. E pisei. Pá! Enfiei, a hora que enfia o pé, escutei. Aí eu... Porcaria é essa, né? Senti o cheiro de borracha queimada, falei... Cheguei em casa, assinei a luz da bateria. Cheguei em casa, olhei lá, correi a polivê, foi pro saco. Correi a polivê, foi pro saco, beleza. Liguei na oficina lá que eu costumava ir, só que o deslocamento pra mim ia até lá. Poderia que a bateria do carro não aguentasse segurar o carro até lá. Então eu acabei pedindo aqui pro pessoal da minha cidade mesmo trazer a peça de Goiânia e fazer a troca aqui onde eu moro. Foi a primeira manutenção que eu fiz no meu carro 160 na Correia Polivê Continental Elite 6PK 1125RNH que é o modelo dela, beleza? Foi feito aos 124 mil quilômetros também. O total dessa brincadeira toda aí de manutenção preventiva barra corretiva, né? Corretiva foi o vazamento, dois vazamentos e na Correia o restante foi preventivo foi gasto em R$ 2.699. Não é alto, é um valor que a gente estima, eu estimo aqui que a gente gaste com esse carro em manutenção em torno de R$ 3.000 R$ 3.500 por ano, tá? Então tá dentro do orçamento ali, tá ok, tá tranquilo, tá baixo gasto com o carro ainda mais que é um carro rodado e tal tem histórico de manutenção boa, graças a Deus. Então não gastei tanto com o carro, foi tranquilo. Agora vamos para umas melhorias que eu fiz no carro aqui. Não, mas melhoria entre aspas, né? Vocês estão vendo aqui luz de LED lá atrás aqui na frente também é luz de LED eu coloquei o par de lâmpadas de LED também no farol tem vídeo no canal se vocês quiserem ver aí eu gastei R$ 75,97 no farol é chinesa, tá? Se tivesse comprado na China também os LED aqui do carro interior não tinha gastado uma fortuna igual eu gastei aqui no Brasil eu comprei pelo Mercado Livre e gastei R$ 203,50 no LED do interior do carro foi caro pra caramba eu sei tem gastado muito menos mas tudo bem o carro tá bonitinho tá todo iluminado com LEDs e farol também de LED do LED tá bacana, tá show quero mudar pra Shannon depois o farol pra poder ficar muito top como diz o cara da que faz anúncios aí o Hugo BGS se eu não me engano que faz anúncios da Pony Veículos Shannon então bora lá depois disso da manutenção também dos produtos que eu comprei pra poder colocar no carro que foi o Direct Clean Nanotec eu gastei R$ 75,80 comprei um vidrinho de Nanotec coloquei no motor ou um vidrinho de Nanotec coloquei no tanque e um é Nanotec no motor Direct Clean no tanque pô tô viajando já tem uma hora que eu tô aqui dentro do carro suando e gravando ignorem tal o suor aí porque tá quente pra caramba aqui em Goiás tá muito quente nesses extras de melhorias entre aspas aqui eu gastei R$ 355,27 totalizando pouco mais de R$ 3.000 tudo que eu gastei com o carro então não é nada absurdo não é nada extraordinário é uma manutenção de um carro grande carro que um dia já foi o topo de linha da Volkswagen daí é o topo de linha da Volkswagen é o Passat mas mesmo assim tem uma certa idade você tem que ter um certo cuidado você tem que ter um certo cuidado e cuidar bem pra ter mais servir bem pra servir sempre um negócio assim só que aqui não encaixa muito bem isso mas tudo bem é isso pretendo fazer upgrades? pretendo mas isso vai ser em outro vídeo então aguardem o vídeo de upgrade do carro vamos encerrar por aqui que já tenho mais de meia hora de vídeo pra eu poder editar isso aqui e renderizar vai demorar pra caramba então é nóis galera valeu falou espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se vocês pensam em comprar esse carro comprem tá vale a pena olhem o histórico levem pra eu fazer uma pré-compra se possível conheçam o ex-dono conheço o histórico que ele tem de manutenção do carro vocês vão se dar muito bem e ser felizes o carro é incrível valeu até a próxima fui